Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Goodyear Kelly Edge Sport. O pneu Kelly Edge Sport faz parte de uma linha dos pneus Goodyear, projetado para oferecer ótimo desempenho, com segurança e alta durabilidade. É um pneu com banda de rodagem simétrica, nervuras largas e ampla área de contato com a pista, que em conjunto com sucos profundos, consegue assegurar desempenho bom em pista seque e também em pista molhada. Possui composto com ótima aderência, mas que ao mesmo tempo consegue ser econômico, o que aumenta o espaço entre as trocas e gera maior economia em manutenção do veículo. Possui também em sua banda de rodagem ombros largos, que garantem excelente estabilidade de rodagem e apoio durante as curvas, além de possuir pequenas ramificações que contribuem com o silêncio durante os deslocamentos, ampliando a sensação de conforto.